Oi gente, vou mostrar pra vocês o lado glamouroso do artesanato, tá? Olha que coisa maravilhosa, isso é o glamour. A gente que é artesã, a gente tem tempo pra trabalhar com isso. A gente tem tempo pra fazer o que? Vários laços, olha, trocentos laços, entendeu? Me acompanhe, venha ver o lado glamouroso do artesanato. Pois bem, olha o lado glamouroso, tá? Agora eu vou mãos à obra, ok? Porque a louça agradece. A gente também tem que trabalhar, fazer as coisas dentro de casa. Olha a bagunça. Então eu vou deixar tudo organizado, tá bom? Eu espero que você faça o mesmo. Pronto. Missão dada, é missão cumprida. Já consegui organizar uma parte da casa, tá? E isso tudo pensando o que? Tô fazendo isso aqui, deve ser umas 7 horas da noite, mais ou menos. Vai dar 8 horas. Ótimo, minha louça tá limpa. Agora, eu posso falar pra vocês o seguinte, tô me sentindo num jogo, tá? Um jogo onde eu tenho que completar fases, tá? E essa daqui foi minha primeira fase. Eu tenho muito mais coisas pela frente. Então, essa é a realidade de uma artesã, mãe de filhos e dona de casa. Então vamos pra segunda etapa? Vamos pra segunda fase. Pronto. Segunda etapa. Gente, sem brincadeira. Não vou ter vergonha de falar não. Isso aqui é tudo meus filhos que fazem. Tá vendo? Olha a bagunça. Me deixa armário aberto, ok? Olha aqui. Gato, brinquedos, roupas espalhadas. Isso tudo. São duas crianças, tá? Então, agora eu vou completar a minha segunda fase desse jogo. Esqueçam a baleia azul, tá? Venha jogar comigo a casa encantada, tá? Do artesanato. Aí tu tá aqui querendo arrumar o quarto. Entendeu? Tá vendo? Querendo arrumar o quarto. Socorro e sei lá. Não querem deixar. Mas eu vou conseguir. Não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu vou arrumar a cama, que eu dou uma sacudida no lençol, a gata entra dentro do lençol e não quer deixar. Aí eu tenho... Sai, socorro. Olha. Sai, socorro. Vem. Olha lá. Não sai, não. Ela não sai. E aqui em casa é uma briga por causa disso. Por quê? Às vezes eu até prefiro deixar com a uma bagunçada, porque se eu começo a levantar o lençol pra sacudir, a gata se esconde. Entendeu? E aqui em casa é a maior briga por causa disso. Mas eu vou terminar. Pera aí. Pronto. Segunda etapa mais ou menos concluída. Logicamente que eu não dei uma faxina, só dei um jeito. Ó. Só um jeitinho só. Entendeu? Mas tá ótimo assim. Entendeu? Agora vamos pra terceira etapa, que é a etapa do banheiro. Não. O banheiro até que não tá tão ruim. Entendeu? Tá bom. Tá organizado. Isso porque ontem eu dei um jeito. Entendeu? Então mantive o banheiro mais ou menos organizado. Minha terceira etapa tranquila. Tá? Tá bom. Meu ateliê tá tranquilo também. Meu corredor tá bom. Pra apagar a luz que a gente tá toda trabalhando na economia, porque a gente é dessas agora. A sala. Não vou nem pegar a sala agora, amigas. Não vou não. Vou deixar pra pegar a sala quando eu subir. Porque eu tenho outra coisinha pra fazer lá embaixo. Pronto. Olha isso aqui, ó. Agora é a vez da roupa. Logicamente que eu não vou pegar uma hora dessa. Não vou passar roupa. Sei lá o que eu vou fazer. Não, sei que eu vou fazer arroz. Depois de ter feito o almoço. Entendeu? Um quilo de macarrão. Acabou o macarrão. Deixa eu acender a luz aqui. Agora eu vou cuidar de roupa. Mais ou menos. Vou tapear, porque a gente é toda trabalhada no tapeamento. Entendeu? Ó. Isso aqui é tudo roupa passar. Tá vendo? Vou mostrar mais roupa pra passar. Aqui, ó. Esse armário é roupa pra passar. Aqui é roupa pra passar. Tem que tirar da corda. Óbvio. Roupa pra passar. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupa pra lavar. Deixa eu botar esse estaco pra cá. Isso é roupa pra lavar. Ó. Roupa pra lavar. Eu acho que... Eu tô pagando promessa. Devo estar pagando alguma coisa. Olha isso. Roupa pra lavar. Aí eu te pergunto. Como é que um artesão consegue viver assim, gente? É muito complicado. Entendeu? Enquanto tem gente jogando baleia azul. Entendeu? Faz o seguinte. Joga baleia azul não, amiga. Vem aqui pra casa. Aqui em casa tu se mata sozinha. Entendeu? De tanto trabalhar. Entendeu? E não é só isso. Na verdade eu tinha que varrer esse chão também. Varrer lá em cima. Mas daí é aquela tapeada básica. Porque a gente que é artesã, a gente sabe que tem filho. A gente começa a tapear em tudo. A gente tapeia na louça. A gente tapeia na roupa de cama. A gente tapeia em tudo. A gente é toda trabalhada no tapeamento. Tá? Então. Isso cansa. Não vou te enganar, não. E essa não é nem a última fase. Porque minha sala lá em cima, como é o último andar. Tá tudo bagunçado. Eu subi com roupa ontem pra guardar, não guardei. Entendeu? E agora eu vou fazer arroz. Bom, a gente tá brigando aqui por causa de milharina. Tá? Que a menina fez duas vezes e eu não comi. Entendeu? O Catarina comeu tudo. Bom. Bicho, me ligaram. Me ligaram. Dá licença que eu tô filmando. Tô gravando um vídeo. Vídeo de artesã. Me ligaram. Entendeu? Eu estava lá no meu quartinho. De trabalho. Falei, vou lavar minha louça. Vou cuidar da minha casa. Me ligaram. Pediram pra fazer arroz. Na casa da vizinha aqui de baixo. Porque o meu arroz é bom. Eu vou virar cozinheira a partir de agora. Tá? Pois desistiram pra comer 40. Aí, desistiram. Não preciso mais fazer arroz? Não. Ai, que maravilha. Mais uma etapa concluída. Com sucesso. Não preciso fazer arroz uma hora dessa. Entendeu? Já volto. Bom, esse vídeo foi um vídeozinho rápido. Entendeu? Poderia estar filmando desde a hora que eu acordo. Tá? Até a hora do dormir. Pra vocês. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como a minha vida. E minha vida é essa. Tá? É correria. Acordo de manhã. Faço comida. Entendeu? Tenho que cuidar das crianças. Botar as crianças pra escola. Levo as crianças pra escola. Chego em casa. Tento assistir alguns videozinhos. Tento ter alguma ideia pra estar mostrando algum tipo de artesanato. Alguma peça diferenciada pra vocês. Entendeu? E é assim. O artesanato não é tão fácil quanto o povo pensa não. Tá? Não tô no salto 15. Não tô no salto 13. Mas essa daqui sou eu. Entendeu? Eu lavo. Passo. Cozinho. Entendeu? Mas de vez em quando a gente é toda trabalhada com a mão. Né? Na enrolação. Por quê? Se a gente ficar também 24 horas limpando casa, meu amor. A gente não vive. A verdade é essa. Entendeu? Então eu tenho que ter meu tempo pros meus vídeos. Por quê? Eu comecei no YouTube. E falei. Não. Agora eu vou continuar. Dar continuidade. Tem gente que critica. Falando. Ah. Larga isso. Não tem nada a ver. Não sei. Pra que você tá fazendo isso. Eu faço porque eu gosto. Entendeu? Eu faço porque me dá prazer. Tá? Se vocês não sabem o bem que vocês me fazem. Então eu fico sabendo agora. Assim como eu tenho muitas meninas que vêm pra mim e falam. Num reservado. Janaína. Depois que eu comecei a te assistir. Minha vida mudou. Entendeu? Tem gente que já sofreu um acidente. Que tá dentro de casa. Que não pode andar. Entendeu? Que chega pra mim e fala. Não vou citar nome. É lógico. Entendeu? E que pelo fato de tá começando a fazer artesanato. Entendeu? Aquilo ali faz um bem que vocês não sabem. Tá? Então às vezes a gente reclama de barriga cheia. Entendeu? Por exemplo. Eu tenho ó. Dois braços. Dois pernas. Eu posso pegar e posso tá fazendo. Mas eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. Entendeu? Por ele tá me dando forças. Pra tá dando continuidade na minha vida. nos meus vídeos com vocês. Tá? Em relação a minha agenda. Eu tô meio parada. Mas meus clientes vêm aqui em casa. Quem me conhece sabe do meu trabalho. Sabe onde eu moro. É só bater no portão. Já falei. Qualquer coisa me grita. Me grita. Entendeu? Que eu apareço da janela. Tá? Então eu quero falar pra vocês o seguinte. Não desistam jamais. Por mais que o caminho seja difícil. A estrada seja. É. Como é que fala? Torta. Mas siga em frente. Mas siga em frente mesmo. Não diz a língua assim tão fácil não. E quando você encontrar alguém. Tá? Que pegue e te bote pra baixo. Tá? Não fale nada. Entrega na mão de Deus. Tá bom? Porque aquela pessoa ali. Quando te ver crescer. Vai ser a primeira a chegar em cima de você. Tá? E querer usufruir da tua vitória. Tá? Então seja forte. Seja grande. E outra coisa. Honestidade é tudo. Sempre trabalhe com honestidade. Nunca tentando passar a perna em cima de ninguém. Tá bom? Então esse aqui foi um pouquinho do que eu faço. Não mostrei a minha sala. Porque a minha sala, gente. Ela tá terrível. Terrível mesmo. Minha Júlia tá lá vendo o desenho. Falei. Não vou nem atrapalhar. Fora que tá Júlia. Tá gato. Gato largou do quarto. Foi pra sala. Entendeu? Então qualquer dia eu posso estar pegando. Fazendo um outro vídeo pra vocês. Mostrando mais um pouquinho do meu dia a dia. Tá? Que é igual de todo mundo. Eu sou igual a você. Lembre-se disso. Tá? E hoje eu tô aqui. Conseguindo fazer tudo isso. E graças a Deus por isso. Tá bom? Então um beijo. Fique com Deus. Obrigada aí pra todo mundo que tá me seguindo. Pessoal que tá me acompanhando. Quem ainda não curtiu minha página. Vem. Vem. Vem curtir. Porque eu sou gente que nem vocês. Entendeu? Eu não vou pegar e botar uma máscara aqui. Falando o que eu não sou. Ok? Então venha me siga. Pega aquele pigulinho. Que tem aqui embaixo. Aquele sininho. Entendeu? Aperta aquilo ali. Porque quando eu entrar ao vivo. Quando eu fizer algum vídeo. Você vai ser notificado. Tá? Ou qualquer coisa. Me segue lá na minha página. Jornal da Gonçalva. Sambulita Quintes. E tá tudo certo. Tá bom? Quem gosta de mim. Muito obrigada. Quem não gosta. Fica com Deus.